Como era a sua relação com a Eliana? Como foi a sua relação com a Eliana? Então, é o mais impressionante. Eu nunca tive contato com ela. Então, não tem como falar que eu conheço ela, ela me conhece, porque não existiu contato algum. Eu a encontrei algumas vezes, em alguns eventos... Nem coleguismo, assim, de falar... De cumprimentar, mas nunca, nunca, nunca. Então, eu não posso tecer nenhum comentário sobre a pessoa, porque realmente eu não a conheço. Não conheço. Eu sei, assim, de oi, de coisa, mas tiveram farpas, como sempre, mas a gente não pode afirmar que foi ela ou foi... Enfim, eu só posso dizer dos fatos que ocorreram.